Essa é a SBS em português. Aviso. As informações nesta matéria não devem ser usadas para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença para fins terapêuticos, como um substituto para o conselho de um profissional de saúde. Esta matéria contém referências à depressão, ansiedade e suicídio. Foi muito mais ligado à questão do, eu sou homem, preciso ser produtivo, preciso prover, preciso correr atrás das coisas. E aí a sociedade impõe, foi quando eu realmente fui lá para o profundo poço onde ninguém quer ir. É muito difícil para um homem, sobretudo aqui na Austrália, de chegar e pedir ajuda. No mês de novembro, movimentos como Novembro Azul, Movember R U OK, usam esses dias para levantar a questão da saúde física e mental masculina. De acordo com o Mental Health Australia Report, de 2023, cerca de 40% dos homens consideram o estresse a principal causa dos seus problemas de saúde, dos quais 52% desses homens estão entre 18 e 34 anos. Depressão, ansiedade e imagem corporal vêm em seguida. 22% da mesma faixa etária relataram a solidão como um grande fator direcionado aos relacionamentos. A gente traz agora o relato sincero de dois homens, Bruno Capella e Jacob Pratt. Bruno é brasileiro, mora em Melbourne e conta sobre o vale que passou após várias crises de ansiedade. Olá, Bruno. Oi, Alana, tudo bem? Bruno, obrigada por participar e também estar disposto a contar, trazer um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou o Bruno, tenho 30 anos, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, na verdade é uma cidade vizinha de Florianópolis. Sou formado em Contabilidade no Brasil, aqui na Austrália. Hoje trabalho como CEO de uma empresa, produz e distribui materiais para a construção civil. Ou seja, é uma pessoa que gosta de trabalhar. É, um pouco. O Bruno é uma pessoa muito ativa. Bruno, mas ano passado você passou por alguns desafios, até um pouco relacionado por questão desse volume grande de trabalho que você tem, em relação à saúde mental. Então, na verdade, ano passado foi mais ou menos o ano que eu me tratei, né? Assim, propriamente dito. E no ano anterior, foi quando, logo após Covid e questões de trabalho, eu realmente fui lá para o fundo do poço onde ninguém quer ir, né? Foi muito mais ligado à questão do, eu sou homem, preciso ser produtivo, preciso prover, preciso correr atrás das coisas. E aí a sociedade impõe que tu precisa consumir e a Austrália é um país muito consumista, né? Então, isso eu acho que bateu bastante na minha cabeça e eu entrei num ciclo vicioso, assim, de trabalho, trabalho, trabalho. Então, eu estava trabalhando para o Brasil, porque eu tenho minha empresa no Brasil. Então, eu trabalhava fora do horário comercial daqui para o Brasil e aí trabalhava aqui nas outras demandas que eu tinha para a empresa que eu trabalho hoje. Então, eu entrei num ciclo vicioso onde eu não tinha muito tempo para sair. E as conversas com amigos já não eram tão agradáveis se não fosse no assunto trabalho ou desenvolvimento ou estar crescendo ou gerando renda, sabe? Então, eu acho que esse ciclo vicioso de trabalho, trabalho, trabalho fez um mal danado para mim e eu ainda faz dois anos que eu ainda estou me tratando, tenho psicólogo semanalmente, já venho por dois anos com o auxílio da psicóloga, né? Eu acredito que grande parte veio do trabalho, nessa questão de ter uma demanda muito alta e querer se sobrecarregar e ser produtivo o tempo todo, relacionado a não cuidar tão bem da saúde, no sentido de não estar se alimentando tão bem, não estar praticando exercício físico e essas coisas. Como que você percebeu que estava entrando nesse ciclo vicioso e que isso estava sendo realmente prejudicial para você? Porque você estava fazendo algo bom, uma coisa é você entrar num ciclo vicioso de drogas, álcool, de coisas que são explicitamente ruins, mas você estava produtivo. Quando que foi que você deu o clique? Então, na verdade, eu acho que também é ruim, né? Porque tudo que é bom em excesso também faz mal, né? Por mais que era uma coisa que relacionada ao trabalho e estava gerando fonte de renda para minha família e tudo mais, eu acho que as pessoas começam a ter aqueles comentários de, ah, que tu tá bem, né? Que tu tá com isso, tu tem aquilo, tu tem carro, tu tem não sei o que, tem... Então, as pessoas começam a te perceber e parece que quanto mais as pessoas te percebem, mais tu quer ir pra cima, sabe? Então, eu acho que isso é um perigo, sabe? Eu acho que a gente tem que nos colocar no lugar e não deixar subir pra cabeça, que foi quando a minha cabeça deu uma desligada, uma pifada. Você consegue me falar o que foi essa pifada? Você não conseguia mais produzir? O meu, eu acredito que foi, tipo, dos cem ao zero em dias, assim. Então, chegou um dia que eu já estava noite sem dormir direito, já estava procurando ajuda de médico, remédio, né? Ajuda medicamentosa, já estava correndo atrás de fazer as coisas, mas tudo já era tarde demais, né? Então, chegou uma sexta-feira à noite, em que estava só eu e a Nicole em casa, e a minha cabeça não freava, eu não conseguia parar a minha cabeça de pensar um segundo. E eu comecei a andar, andar dentro de casa, andar, 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 e chorava, e andava, e eu dei sei lá quantas voltas na mesa, e a Nicole chorava de um lado, eu chorava do outro, a gente se abraçava, e eu achava que estava, eu estava tendo um negócio, porque era o coração que, parecia que era o coração que explodia, a cabeça não parava de pensar. Já havia ido no hospital também umas três ou quatro vezes em seguida, e todo mundo fazia o cardiograma, não dava nada, não acusava nada, então não é nada, vai pra casa. E até perceber que o problema era mental, demorou um tempo. Eu lembro que nesse dia específico, quando a minha cabeça não freava, não parava em nenhum momento, a única coisa que eu pensava era assim, olha, remédio pra coração, tem remédio pra outras coisas, tem, mas será que tem um remédio que vai resolver minha cabeça? Eu não posso? E aí eu comecei a entrar em desespero, por achar que eu não ia ter como, que não iria ter como resolver meu problema. Realmente parecia que não tinha mais volta, sabe? Que eu tinha chegado no limite, assim, que eu tinha chegado no limite. E foi muito, foi, tive muito medo desse, desse, desse dia, assim, especificamente. Esse foi o vale que você passou, quando que você começou a sair dele? Eu acho que eu comecei a sair dele, eu comecei logo depois, porque assim, quando eu entrei no fundo do poço, eu tinha uma ajuda psicológica, assim, porque como eu já tava sentindo e tal, algumas, problemas de ansiedade, de sono e tudo mais, alguns meses, talvez uns dois meses antes desse extremo, eu vinha conversando com alguém, mas muito superficial, sabe? Porque todo mundo dizia que talvez procurar um psicólogo era bom e tal. Então, firme mesmo, eu vou dizer que foi logo depois, porque quando eu tive essas crises de ansiedade, medo, onde eu não podia mais, depois desse dia específico, eu não podia mais tomar banho sozinho, que eu ficava com medo, eu não podia mais, a Nicole tinha que ir literalmente pro banheiro comigo e ficar sentada lá, porque eu não conseguia tomar banho sozinho, que eu acho, eu achava que eu ia passar mal dentro do banheiro. Eu comecei logo depois a procurar ajuda. Então, eu comecei com a psicóloga, que me ajudou bastante, onde eu comecei várias sessões de entender o motivo pelo qual tava acontecendo isso comigo, quais eram meus medos, onde eu tinha que focar, o porquê que esse negócio de trabalho, trabalho, trabalho era tão importante pra mim. E eu entendi, eu compreendi depois, levou tempo, não é do dia pra noite, até hoje ainda tô tendo essa ajuda e melhorando aos poucos, mas eu acho que foi um ano, um ano e meio na verdade, um ano onde foi montanha-russa, assim. Foi, ia pra cima, ia pra baixo, um dia eu tava muito bem, no outro dia eu tava muito mal. E ajuda medicamentosa, eu tomei diazepam por alguns meses, foram sete meses que eu tomei diazepam. Que depois veio, assim, tu começa a fazer pesquisas dos remédios, e aí tu começa a ver que, pá, não tá, não é legal esse aqui que eu tô tomando, e aí tu começa a se apavorar pelo remédio que tu tá tomando. Então, vira um ciclo tão perigoso que tu voltar é bem difícil, assim. Eu já vi que não dava de continuar como tava e procurei ajuda. E teve outros elementos, tipo de estilo de vida, alimentação, ou comunidade, amigos que ajudaram nesse processo, lógico, a sua própria esposa, de sair desse vale? Com certeza. Na verdade, assim, no começo, tu não quer fazer nada, né? No começo, tu não quer socializar, tu não quer sair da cama, tu não quer levantar pra ir trabalhar. E eu acho que eu fui muito abençoado pelo fato de ter conseguido um trabalho numa empresa onde que segue muitos princípios que eu sigo. Isso foi fundamental, porque não importava se eu tinha sick day ou não, o que importava era eu tirar um tempo pra mim, cuidar de mim, e aí sim voltar pro trabalho, sabe? Aí, os amigos, pô, no dia que eu passei super mal, eu liguei pra um amigo que veio na hora pra cá, e aí eu desabei, ele levou pra casa dele, eu fiquei duas semanas, ou uma semana e pouco, dormindo na casa deles, a Nicole também ficou dormindo lá. Então, eu diria que no começo é muito difícil, porque tu não vai querer falar com ninguém, tu não vai querer conversar, o remédio te dopa. Depois que passou esse período de reconhecimento, de entender que tu tava tendo problema mental e que tinha que olhar pra saúde mental, e aí eu fui com tudo, né? Tipo assim, pra recuperação. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada pra tudo que eu faço, então eu corri atrás pra ajuda psicológica, eu fui procurar academia, todo dia na academia, suplementação, vitamina, caminhar todo dia, então eu fazia muita reflexão, saia pra caminhar, meditação também. E aí, eu acho que depois de um tempo que eu vim com esses primeiros passos que eram mais relacionados a olhar pra mim e cuidar de mim, aí depois eu comecei a abrir um pouco mais, então eu comecei a sair com mais pessoas, porque nem as pessoas se sentem tão confortáveis em ter uma pessoa que tá assim, perto, porque elas não têm assunto, sabe? Elas não sabem o que tá passando, então elas olham pra ti com um olhar de pena, eles não sabem o jeito, como eles têm que reagir. Eu acho que esse primeiro tempo meu sozinho, que demorou um mês, dois meses talvez, foi muito importante, conversava com a minha família, porque família longe também era outro problema, né? Questão da alimentação, exercício físico, amizades, a comunidade que eu tenho, que eu frequento pelo menos da igreja, foi fundamental pra gente. Então, às vezes eu tava lá na igreja, eu ficava igual um zumbi sentadinho lá, quietinho, sabe? Eu sentia que as pessoas estavam cuidando de mim e estavam, de certa forma, olhando pra mim. Os amigos são extremamente importantes. Pra aquelas pessoas que estão querendo ajudar alguém, eu acho que é importante dar um pouco de espaço, sabe? Sim, primeiro. Porque tu precisa, tu precisa de espaço pra, porque tu já tem muito barulho na tua cabeça, tua cabeça é como se tivesse 24 horas, várias pessoas falando, 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 falando. E tudo que tu quer é que aquilo pare. E depois, partir pra esse segundo ponto de acolhimento, de sair junto, de... Posso falar que hoje eu tô chegando, não diria que tô 100%, mas eu tô num bom estágio. Eu venho com uma outra pergunta. Como que você vê a questão de saúde mental e emocional masculina hoje em dia? Como que você vê as dificuldades dos homens realmente procurar ajuda? E como desmistificar isso? Eu, particularmente, acho que quando vem pra questão homem, saúde mental para o homem, eu acho que hoje é muito difícil. Porque tem sempre aquelas piadinhas, ah, fraquinho, ah, não sei o quê. O homem se sente, ele sente que tem preconceito em compartilhar com os outros homens esse tipo de coisa. Pra gente compartilhar esse tipo de coisa, é muito difícil. Porque a gente é muito comparado também. Então, se tu é produtivo e o teu amigo não é produtivo, ah, mas tal, o Bruno tá fazendo tal coisa, ou tal, a pessoa tá fazendo tal coisa, sabe? Então, tu é muito comparado. E a gente se compara muito também. Aquele negócio que o homem não pode mostrar fraqueza, Aqueles vídeos hoje que tem em toda a internet falando que tem que investir, tem que guardar dinheiro, tem que juntar, tem que produzir, tem que tarará, tarará, tarará. É uma questão muito forte que entra como um tem que ser feito, não é uma coisa legal. Mas eu acho que a mulher, ela consegue se abrir mais pras amigas. E o homem, ele não, ele tem que ser o durão. Ele não pode mostrar a fraqueza pra esposa. Ele não pode chorar na frente da esposa. Ele, logicamente que isso vem mudando bastante. Mas isso ainda acontece muito. Isso causa uma pressão gigante na cabeça de muitos homens. Qual mais forte você se sente agora que você entende os seus limites? Eu não vou dizer que eu tenho controle 100%, porque ninguém tem o controle 100%. Mas eu digo assim, a partir do momento que tu sabe o limite, aonde tu pode chegar, eu acho que tu faz as coisas mais assertivas. Trabalhar menos, mas planejando muito mais. Na verdade, eu tava fazendo um monte de coisa, meia boca. Ao invés de fazer duas ou três coisas muito bem feitas. A partir do momento que tu consegue identificar o teu limite, tu vai conseguir chegar muito mais longe do que tu tá chegando agora, tendo a tua cabeça movimentada, acelerada, ansiosa. Que provavelmente deve ser a história de vários outros homens que passam por isso, mas infelizmente de forma muito silenciosa. E com certeza você aprendeu bastante de você mesmo. Uma pesquisa revela que um terço dos homens australianos acham difícil falar sobre saúde mental. 51% dos homens australianos entrevistados admitiram que sofrem ou sofreram de sintomas de saúde mental precária. Mas um terço achou difícil falar com alguém sobre isso. Os motivos seriam de não querer sobrecarregar os outros com 50% das respostas, 46% de constrangimento e 40% por estigma. Jacob é australiano e recentemente terminou sua primeira meia Ironman, uma competição que envolve natação, corrida e ciclismo com muitos desafios. E ele dedicou a sua conquista, a sua jornada dos traumas e bullying da infância, e bullying da infância como uma criança acima do peso, a superação física e mental na fase adulta, arrecadando fundos para a causa. E fala como foi importante poder se abrir com amigos nesse processo. A próxima entrevista será conduzida em inglês. Nós vamos falar com Jacob Pratt. Ele acabou acabando de terminar uma half Ironman, e ele dedicou essa corrida para o movimento Movember, e ele vai nos dizer porquê. Olá, Jacob. Oi, como você está? Mas só que as pessoas possam entender quem você é. Meu nome é Jacob. Eu sou inicialmente um garoto de Lisboa, que é um pouco estranho de ver eu viver aqui em Melbourne. Eu acho que a maioria das pessoas está mudando hoje, mas eu me mudou para um trabalho no L'Oreal Group. Então, eu estou atualmente um e-commerce manager. Eu nunca pensava que eu fosse em um espaço de beaute, mas é um lugar divertido para trabalhar em. Então, você mudou de um lugar fresco de Austrália para o lugar fresco de Austrália? Eu gostaria de fazer o desafio, sim. Bom, para alguém que fez o Ironman, eu definitivamente concordo que você gostaria de fazer o desafio. Nós estamos falando agora de Movember, o movimento que fala muito sobre mental saúde. Sim. E você fez esse desafio, o Ironman, dedicado a isso. E eu gostaria de perguntar, por que você dedicou esse muito forte e forte ativo para esse movimento? Para entender um pouco mais, eu acho que se adiverem um pouco de volta, antes da event, até mesmo, quando eu me lembro, eu acho que, como muitos men, foi uma criança muito difícil, em termos de um pouco de bullying. Eu cresciente, eu cresciente, e virado, eu gostaria de ser algo que eu diria, eu diria, que, de honest, saiu meu vida. E eu acho que, quando você ver a coisa que é importante, o que me lembro, é o conversas e poder estar sendo capazes, reach out to people and so coming up probably last year I made the decision that I'd love to do an Ironman and a half Ironman one day and then to be honest the last two years there was a lot of injuries and a lot of hardship that happened so I had a shoulder reconstruction, I had some heart issues, I had two stress fractures and then two weeks before the race even I had a torn labrum in my hip and a slipped disc in my back and it was one of those things that dawned on me of you know I consider even now after my childhood and growing up and getting through that like I have great friends, I have a great network, I'm in a really privileged position but even still feeling like your body and yourself is not 100% being injured for basically two years I found myself sort of dipping back into that space of poor mental health except the difference is I wasn't speaking about it and for me I was like okay well I need to hold myself accountable and I always preach that you know it's not we just speak and we need to speak out and continue this conversation and so what better way to now use this platform and to use this Half Ironman as a tool and a voice and a stage to really spotlight men's mental health and raise awareness about a cause that I really really care about and so it became this this massive movement and was really lucky to have a lot of people and a lot of brands support it. I wouldn't recommend doing it injured but we did and yeah I mean we had some really great conversations along the way which has been fantastic. Jake you mentioned that you grow up under a lot of bullying. Can you tell me a little bit more how was this your danger in your childhood do you remember back that did you care about this or you're you realizing that something was happening with you or just like ah I don't care just keep going? It's a great question and I think when you look at it there's there's two different ways I would answer the first thing is what I would tell people and I would say that to my friends at school it was very much that nothing was happening and I'm okay because obviously like it is not usually your friends that are doing the bullying or making your life quite difficult but internally like it really affected me I think growing up obese you sort of know that you're a bit different and you can tell even how you look that you're not the same as everyone else and whatever reason that may be people will let you know quite often I remember just being on the basketball court at school and getting tackled to the floor I remember being on a bus and getting slapped in the face for no reason by some older kids I remember physical and mental abuse like you know it gets pretty tough and then I remember some days I'd go and leave school and I know mum doesn't like this story because she feels guilty and she's absolutely not she's an amazing mother but like I remember going home to mum and saying like I want to end it all like I don't want to live anymore and it's scary to think like if I was a parent what that would do to me if my kid said that because it does take a toll and most people might think I was fine just because you sort of take on that burden and you don't speak so yeah unfortunately I remember vividly sort of the emotions and what it was like but to answer the question in a roundabout way I think I think you know yourself what you're going through but many people unless you tell them may not Jacob people that are not seeing you because they are listening you are very tall man guys how tall are you six seven six seven and I met him Jacob because we run and so he's very fitness person nowadays but when in the childhood and your teenager and your young life that you were doing this change in your body I would probably probably a bit later I think started to get really serious about health and then it wasn't until after I left school where I sort of tried to not just shift my my body but my mindset to and just take a step back and take control of my life and say okay well what do I want no matter what happened as a kid like I'm in charge now what do I want where do I want to go probably around the 17 18 year old age is when I really sort of started to double down I think it's also a caveat you need to be careful I went about it the wrong way I think when you try to to change too quickly you go the opposite way so you know I remember specifically probably diving into an eating disorder and going to gym three four times a day just to try to lose the weight and then rebounded and then it wasn't until I was probably 19 20 to be honest that I started to to cut back down the weight but a much healthier way and focused more on not just a once-off but a lifestyle change of just identifying as someone who's active and and really preaching that and living by that as well all these things before you're 16 and then the 17 that you went to totally different direction until you're like a little bit extreme did you talk with someone or is all your own self resolutions I think you you can't a lot of the times do this alone I think when you're going through this sort of stuff what I found and I will say this from my lungs now and even back then is the one blessing that I'm most grateful for in my life is to have friends and family who care so much and support me through everything and not all of those friends were made through high school my best mate was and he's carried me through a lot and then the rest were made by doing things that I enjoy it so when I was at the gym I started to meet people who had the same goals and thought the same way and had the same ambitions and they sort of keep you accountable and before when you do things that you love and do things that make you feel good as you support yourself and surround yourself with people that feel the same and I'll use the example with yourself right like we both got the same run club everybody there is such a fantastic influence on everyone they are the people that hold you up and when things get tough they they help pick you off the floor and just being around them whether you have a formal conversation or not is the biggest impact I've noticed in my life When did you decide to do the Ironman? Was already thinking to dedicate this to your journey until here? Probably a year and a half ago I wanted to make the transition more into something like triathlon so I actually registered for the Half Ironman in February this year but that was right after I was hospitalized with a few heart issues and after my shoulder reconstruction and then injury after injury came and to be honest probably around the April mark I was going to pull out and withdraw and then September getting closer to November that I was like you know what let's do this and and let's do it for a good cause because I think pulling out is the easy way and I said it after my race in my head like sure I went in with injuries and I was working with a physio just to make sure there wasn't any long-term damage doing the event but what would hurt more than the back pain and the shoulder pain and every sort of pain that I was experiencing through the event the hip pain being in one of those situations when you feel like the only way is out and to take your own life and then feeling like you're alone and there's no one to talk to and for me it was such a good embodiment of putting myself through physical pain and doing an endurance event like that with with quite a few injuries just to to tell the message that you know like people are stronger than they think and one of the strongest things you can do is speak up and get help and talk to your friends and and have a conversation around mental health like it shouldn't be this big thing let's normalize it and make sure that in day to day conversation we can genuinely ask like how are you doing and the answer doesn't have to be are you okay and realizing that it's okay to not be okay even if everything else in your life is great you know the people with the best lives can have bad days bad weeks bad months how much did you fundraise for the race as of right now we're sitting at around two thousand four hundred dollars i believe so my goal to raise money was five hundred and ten dollars and i set that goal very intentionally because we lose one man to suicide every minute and the cutoff time for a half iron man is eight hours and thirty minutes so five hundred and ten dollars represents one man unfortunately that would take his life throughout the entire course of the event um and i've been really humbled and blown away and thankful for all the people that have supported we've uh we've nearly we have quadrupled the goal we're nearly five times it so it's um it's been incredible thousand four hundred two thousand four hundred your goal was five hundred five hundred and ten yeah almost five times more it's incredible save five guys per minute now yeah i'm blown away and i think the work that november does is really incredible so i'm glad that we've been able to get so much money for a good cause and again still not over yet hopefully we can get over the two thousand five hundred dollar mark jacob how do you see the issue of men's mental health and emotional nowadays you are in a position that you are okay to talk but is that common do you see it that is a longer way to go through yet i mean i think no matter what we always have progress to make i think um i'm and i'll say this openly i'm one of the lucky ones you know i'm i'm very thankful that i have the support network and have been given the confidence and have the communities to where i feel comfortable enough to speak and to be really honest and open uh i think we're getting there i think if you look back a few years we've definitely made progress around reducing the stigma and making sure men know it is okay to speak and to get help and emotion is a strength not a weakness but i still think that there is um there's a lot of room to go and unfortunately with media you have both sides right as you have people pushing that it is okay to speak and then other people saying that emotion is weakness and uh it's a really tough battle when you have the internet and there's so much information that you can get in two seconds and you know once you're on an algorithm you continue to see that sort of content and we just need to make sure that it's the right content which is why it's so important for as many people as possible to speak out and to put that message so we've made a lot of progress i still think that there is um a lot a lot further that we can go with it and it all starts to be honest with uh with things like this things like a conversation with your friend checking in on each other you know check in on your mate yeah i just talked for a psychologist and he said guys are so good to do activities together but so hard to have conversations yeah and a lot of the time you won't know until you actually ask you know it um it sounds bad because as a friend sometimes you don't feel like you should or you have to ask every single thing but you never know that the day that you do ask might be the day that they needed most um and and i think that's a really powerful thing that sometimes just specifically asking are you okay what's going on like i'm here for you if you're fine i love that that's awesome if you're not like hey i'm here for you if i'm having a bad day i can call someone and again i'm the lucky one and just be like mate i need someone right now and likewise i've had phone calls from friends and i respect them the most in this world where they say hey i just need a friend right now so important so i mean asking and then also reaching out is so important jacob i'm saying how much being open about mental health actually helps the guys to develop themselves as someone who probably kept everything to himself for such a long time um i think i'm not in a unique situation where i used to think that speaking out made me a burden and i think if i give my problems to someone else that it makes me the problem and i'm just something that they need to deal with and when people genuinely care about you and you have the burden is actually if you are suffering and they don't know about it and i i say that openly to my friends like if you're hurting and and i find out later like that's a burden to me is when i can't be there to support you not even to help just to listen to me it's made me so strong and i think now being able to voice my emotions and as a man being able to express myself and and be vulnerable and show that side i think is now the ultimate power of strength and you know one day when i i have kids i'd like to pass that on and show them that like you know their their dad can can be in touch with his emotions and have those conversations and it's uh it's a superpower jacob i'll ask a tricky question it'll be the last one uh if you can leave a message for not your mates but any guys but also if you can leave a message for the girls what do you say it's a it's a hard one something that i i said or mentioned a bit earlier and that's that uh it's okay to feel like everything in your life is going well and still have emotions that you're not happy with something you know like you don't need to be clinically depressed to need help you don't need to wait till things are in emergency mode to reach out if you have a bad day you can have a conversation the only other message i would add to that is like you are loved more than you know and appreciated more than you know na australia os homens australianos vivem em média quase cinco anos a menos de vida saudável do que mulheres e tem duas vezes mais probabilidades do que as mulheres de morrer antes dos 75 anos por causas evitáveis o suicídio é a principal causa de morte para australianos entre 15 e 44 anos estima-se que um a cada três australianos relatou se sentir solitário e 75% dos que tiram as suas próprias vidas são homens esses dados trazem mais relevância ao tema de saúde mental e física masculina e além de dados quais os sintomas que precisam ser observados e como a pressão social cultural e das redes sociais afetam a saúde mental dos meninos e homens e para falar um pouco mais desse tema a gente conversa agora com o psicólogo valter granito que é coordenador do serviço de pós-venção da anglicare na região de western australia apoiando pessoas que foram afetadas por perda por suicídio de alguém próximo ou foram testemunhas de um incidente como esse e a gente fala agora com eles olá valter olá alana obrigado pelo convite obrigado a você por a se dispôr a falar desse assunto delicado mas tão necessário que a gente está falando hoje que é de saúde mental masculina sim claro bom é eu vim do brasil né me formei em psicologia no brasil trabalhei durante muitos anos com dependência química lá né e migrei para austrália em 2018 inicialmente eu comecei a trabalhar aqui também com álcool e drogas em seguida eu comecei a trabalhar no serviço de pós-venção em suicídio onde eu trabalho hoje são dois programas que oferecem ajuda para aquelas famílias ou pessoas que foram enlutadas ou afetadas por uma morte por suicídio e esse tema ele é muito presente porque uma das maiores causas de morte na austrália é por suicídio lifetime tem a research falando que 8.6 australianos morrem por suicídios todos os dias isso é mais que o dobro do número de mortes nas estradas e 75% que tiram suas próprias vidas são homens Walter um porque que a gente tem esse alto índice de pessoas cometendo suicídio na austrália e depois porque que a população masculina é tão alta nessas estatísticas é muito importante essa estatística que você citou alana é realmente né hoje a gente sabe que 75 das pessoas que morrem por suicídio são homens né e isso é um fenômeno global não só aqui na austrália né mas a gente consegue perceber a mesma estatística em países como reino unido estados unidos né países que realmente conseguem medir né essas mortes por suicídio mais efetivamente é bom a gente sabe que a questão do suicídio é uma questão multideterminada multifacetada né então é difícil eleger um único fator mas falando de uma maneira geral e especificamente em relação à saúde do homem o que a gente costuma observar é que essas questões culturais né e principalmente questões ligadas ao gênero ela tem um papel significativo nessas questões de saúde mental né é eu eu costumo dizer e eu acho muito legal aquele acho que todo mundo conhece aquela série né o breaking bad em que o ator principal né ele prefere é começar uma indústria com metanfetamina né para conseguir dinheiro para sustentar a família ao invés de pedir ajuda para os colegas ou para os amigos a gente sabe que os homens eles tendem a ser socializados para reprimir as emoções né para evitar demonstrações de vulnerabilidade e que o que certamente reduz né a probabilidade dessas pessoas pedirem ajuda né sabendo que o homem não pode chorar exato né que chorar é coisa de mulher que você tem que ser forte que você tem que ser estável que você tem que ser resiliente e de fato né eu acho que talvez isso tenha funcionado durante muitos anos mas graças a Deus com as questões de gênero né que a gente tem discutido cada vez mais a gente sabe que esse modelo ele não 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 funciona mais né um estudo publicado pela journals men's of health ela destaca que homens frequentemente percebem a ajuda né como apoio psicológico como uma uma ameaça para a masculinidade delas né o nosso serviço ele recebe demanda de das mais variadas formas né pais que perderam filhos por suicídio tivemos esposas que perderam maridos enfim irmãos de pessoas que perderam alguém por suicídio Walter mas você acha que a saúde mental dos homens está pior hoje ou ela sempre foi algo que acontecia mas era escondida ou realmente a sociedade do jeito que está hoje a cobrança até talvez essa crise de identidade masculina né que a própria discussão de gênero trouxe vem botando o homem numa situação mais indecisa ainda é certamente eu acho que você citou aspectos importantes né aspectos mais contemporâneos eu acho que essa questão né da discussão sobre gênero acho que ela tem trazido mais reflexões sobre a masculinidade como um todo né essa geração e sobretudo né a geração talvez a segunda mais afetada né o que a gente observa em estatísticas de suicídio é que nós temos aquele pico né para aquela população que é acima de 80 anos né onde a incidência é maior mas em segundo lugar vem aquela incidência né de homens que tem aquela idade né média idade que vai mais ou menos os 25 até os 40 anos e é justamente essa faixa etária né que está lidando com questões de masculinidade de maneira mais forte né cresceu né nos moldes antigos em que o homem era visto como alguém que deveria ser forte alguém que não poderia demonstrar vulnerabilidade e hoje está lidando com questões de gênero com questões de arranjamento familiar que é desafiando essa visão mais antiga sobre masculinidade e por outro lado eu acho que é importante frisar também e hoje nós temos uma maior visibilidade para questões de saúde mental né que certamente é um fator que que conta né nós temos hoje né nesse mês a questão do novembro especialmente aqui na Austrália né sim que foi fundado por dois australianos aqui de Melbourne na verdade ou como por exemplo o are you ok day também eu não sei se é só Austrália mas nós temos essas iniciativas que trazem né mais conscientização para questões de saúde mental então trazendo uma maior visibilidade né para a questão da saúde mental eu acho que as pressões modernas né eu acho que a instabilidade econômica como eu disse né as mudanças nas dinâmicas familiares eu penso também que o impacto das redes sociais eu acho que são todos os fatores que acabam agravando o problema né da saúde mental sobretudo em homens que existe a questão da saúde mental masculina e existe a questão da compreensão da masculinidade se fala muito desse modelo antigo que o homem não chora o homem é forte mas quanto que a desconstrução disso afeta a masculinidade vou dizer o padrão né o homem hétero ele não fica meio perdido quanto que ele pode se expressar de emoção mas continuar sendo masculino poxa eu acho essa pergunta extremamente relevante né eu acho que essas questões vão talvez até além da questão da saúde mental só para homens acho que tem a ver com a com a ideia de patriarcado né do homem como soberano do homem como embalável ela de uma maneira muito intensa hoje em dia está sendo desafiada né como eu disse né o modelo tradicional de masculinidade né você expressasse seu sentimento você era visto como gay ou você era visto como fraco e infelizmente né eu acho que muitos homens ainda acabam levando esse essas questões ainda para o dia a dia por mais que a gente tenha espaço né para discutir essas questões de masculinidade eu acho que ainda existe muito tabu eu acho que ainda existe muita rigidez por muitos homens em falar sobre isso né eu queria citar só um outro estudo ele foi feito em 2018 na american journals of men's health e ela mostrou que homens que se identificam com ideias rígidas de masculinidade eles apresentam maior resistência para buscar ajuda né e tem maior probabilidade de desenvolver sintomas graves de depressão de ansiedade e consequentemente o suicídio também Walter eu vou trazer mais um ponto aqui para complicar sua vida existe também uma questão da maturidade masculina que vem sendo questionada pelas pelas mulheres né que tem essa questão do patriarcado formato tradicional masculino do homem rígido que não expressa que há uma tendência de violência a gente vai chegar um pouquinho aí e um apelo não o homem tem o direito o homem precisa se expressar ele tem ele tem que se expressar emocionalmente até para conseguir né botar esses sentimentos para fora e por outro lado a gente tem um fenômeno de homens entrando na fase adulta e não tomando responsabilidades que antes eram comuns a eles né ficando muitos anos com os pais ou evitando qualquer tipo de comprometimento que gere uma responsabilidade isso estaria relacionado com questão de dele estarem se afastando demais daquele modelo o homem líder e ficando muito homem menino assim tem como o homem ter poder se expressar emocionalmente mais ainda crescer e amadurecer é muito relevante a pergunta também essa questão da masculinidade sobretudo hoje em dia né ela é um lugar que ainda carece de uma definição própria né e por outro lado né em pleno 2024 os homens acabam lidando com questões que talvez eles não estejam ainda totalmente equipados para lidar né é por exemplo né as mulheres cada vez mais indo para né para o trabalho né e mais uma vez o que eu percebo é que talvez essa indecisão que alguns homens acabam se vendo se encontrando né essa como você comentou né essa posição de depender um pouco mais da ajuda dos pais eventualmente ou ou eventualmente né recusar aceitar desafios profissionais ou ou até arriscar mais na vida profissional ou até mesmo pessoal né aí falando de de relacionamentos sobretudo essa geração né eu vou dizer entre os 20 os 30 e os 40 anos que os homens ainda não conseguiram definir qual é o lugar deles na sociedade né qual que é a função deles qual é a expectativa em relação a isso significa ser homem hoje talvez isso acabe né sendo apresentado de uma maneira como você citou né homens um pouco relutantes em em assumir né a responsabilidade né como você disse relutantes em assumir a maturidade né e você veio de um background muito interessante que é de álcool e drogas eu não vou ter números exatos mas também parece que existe uma estatística grande de homens quando se trata do assunto de vício né álcool droga pornografia quanto que você acha que essa questão do estilo de vida do consumo dessas afetam a saúde mental masculina o que eu vejo você tem razão né sobretudo na questão de álcool e drogas né hoje a gente tem uma prevalência maior em homens né acho que isso para a maioria dos usos de substâncias né eu penso que muitas vezes né a questão do vício a questão da pornografia a questão do jogo compulsivo por exemplo na verdade são maneiras de lidar com essas situações com essas problemáticas a gente chama como coping strategies né são maneiras em que os homens e talvez pela falta de de acesso né pela falta de de acessibilidade para outros serviços acabam arrumando maneiras próprias para lidar com questões pessoais e que a curto prazo são muito incentivas né uma pessoa que está lidando com um problema existencial né ou como a gente comentou com problemas relacionados à maturidade é conseguir um prazer imediato através da pornografia ou conseguir um prazer imediato através do uso de substâncias é muito eficaz né então o que eu percebo é que muitos homens acabam engajando nesse tipo de comportamento como uma maneira de automedicação puxar um pouquinho mais então a gente vê dois lados da questão da saúde mental a gente começou com suicídio mas também tem a questão do de de agressão né de do da da como que eu vou dizer a expressão dessa emoção ela pode tanto ser para se automachucar quanto para machucar alguém como que você avalia essas duas linhas extremas quando se trata de saúde mental da pessoa tirar sua própria vida ou da pessoa ir tirar outras vidas essas configurações sim elas podem desencadear atos violentos né como nós vimos em cisnei ou em outras em outras circunstâncias também por outro lado lana eu penso que a gente não pode ter uma visão muito simplificada né e achar que todos esses casos são em decorrência de saúde mental né eu eu penso que esses episódios né eles são na verdade como anomalias sociais né ações econômicas então de fato eu acho que a saúde mental sim ela pode ser como né um um grande motivador né para essas questões né de violência mas eu acho que a gente não pode dizer que é única e exclusivamente motivadas pelas questões da saúde mental a gente tem outros fatores aí desde questões sociais até questões biológicas né jogando para o outro lado quanto que o estilo de vida pode auxiliar na questão do da saúde mental bom alana eu penso que iniciativas talvez como essa agora que você está fazendo né trazer a questão da problemática da saúde né mental nos homens e qualquer outra iniciativa né como você comentou Movember ou muitas outras que trazem essa questão né da problemática masculina sobretudo nos dias atuais eu penso que talvez essa seja a melhor maneira da gente combater o estigma né o pacote né exercício físico eu acho que a saúde mental não é só é acho que todo né atividade comportamental né como você falou exercícios regulares é a noite de sono né a gente sabe que a privação de sono é o pior é a pior situação né para um bem-estar emocional uma alimentação saudável nós sabemos que a religiosidade né não tô aqui para falar de nenhuma religião mas é ela tem fatores protetivos importantes também mulheres meninas mães esposas podem apoiar nessa questão do da de promover nessa saúde mental masculina mas sem bloquear a questão da maturidade porque existe uma tendência feminina de virar mãe de todo mundo e que isso pode na verdade gerar um problema do homem crescer talvez achar um meio termo né mas eu também concordo contigo né uma visão super protetora dos homens né dizendo que eles não podem assumir nenhum compromisso isso também pode ser muito prejudicial as mulheres sejam mais privilegiados essa questão de pedir ajuda e consequentemente ter um desenvolvimento pessoal melhor por outro lado alana eu penso que os homens não tem essa vantagem para ele conseguir ter insights aconteceu começou a acontecer no fim do século passado então a gente está falando de sabe menos de cem anos que os homens estão lidando com essa questão emocional e na verdade o que a gente precisa ter mais espaços e mais conversas em relação a essas questões é muito difícil para um homem sobretudo aqui na Austrália né de chegar e pedir ajuda quanto que o suporte masculino masculino de homem para homem de amigo amigo pai filho ele influencia para que esse processo seja alcançado de uma forma mais natural mais rápida os homens acho que eles são super assim sociáveis para fazer coisas juntos para sair praticar esportes ou sair né mas assim para sentar e conversar eu penso que não se você tem alguém para ligar e desabafar no momento de crise alana isso salva vidas a gente sabe que o suicídio é preventable não pelos serviços lifeline sim eles são importantes mas o que conta é esse apoio próximo entendeu o tema dá para ficar uma hora que você quiser mas é muito obrigada pela sua participação mais uma vez obrigado pelo convite ela é um prazer falar de um tema tão relevante ouvintes que buscam suporte em crise podem entrar em contato com a lifeline pelo telefone 13 11 14 repetindo telefone 13 11 14 o suicide call back service pelo telefone 13 00 659 467 repetindo 13 00 659 467 mais informações e suporte com saúde mental estão disponíveis no beyond the blue.org.au todos os links e telefones relacionados a essa matéria estão publicados na matéria e escrita no site da sbs.com.au barra português quer ouvir mais notícias como essa ouça na apple podcasts no google podcasts no spotify ou em qualquer leitor de podcasts as a o o o o o Legenda Adriana Zanotto